Vamos ao vivo agora com ele, o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial. A gente já começa falando de assalto. Alfredo Neto, um posto de combustível foi assaltado durante a madrugada de ontem no bairro Santo André, mas a ocorrência foi registrada durante o dia, Alfredo. Uma ocorrência que faz tempo que a gente não vê esse tipo de crime aqui em Três Lagoas. Assalto voltando novamente. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo. Havia um tempo que não era registrada essa modalidade criminosa e ontem a polícia militar, durante a madrugada, voltou a ser acionada por vítima de crimes como esse. Era por volta de três horas da manhã quando a Força Tática foi chamada pra comparecer em um posto de combustível às margens da Avenida Filinto Miller, no bairro Santo André, aonde o funcionário, um frentista, relatou para os policiais militares que um homem, aparentando ser um usuário de drogas, chegou correndo no local com a bicicleta, sacou uma faca da cintura, anunciou o assalto e exigiu o dinheiro e o celular. Temendo pela vida, a vítima entregou o dinheiro e, ao entregar o celular, esse ladrão perguntou se o aparelho era ou não rastreado. A vítima relatou que sim, nesse momento, esse criminoso teria desistido de levar o aparelho celular e levado o dinheiro. Acompanho a Força Tática durante as rondas, ali, durante a madrugada, esperei ainda o boletim de ocorrência para poder saber, ali, o real valor levado durante a madrugada, que o mesmo não soube informar ali de imediato, mas, durante a tarde, ele procurou a delegacia junto com o gerente do local, aonde registrado o boletim de ocorrência, que R$ 120 haviam sido levados do local pelo criminoso, dinheiro esse oriundos da venda de combustível durante a noite e metade da madrugada de ontem. Agora, vai ficar para a SIG, setor de investigações gerais e primeira delegacia de polícia civil tentarem identificar esse criminoso para que o mesmo seja levado para trás das grades e responsabilizado pelo crime praticado. A polícia militar fez as rondas ali na região do Jardim das Paineiras, conhecido vulgarmente como Zona Velha, onde tem um alto fluxo de usuários de entorpecentes, mas ninguém foi localizado. A polícia militar acredita que, durante esse trajeto entre a rodoviária e o Jardim das Paineiras, aonde permanecem vários usuários, um desses usuários, para fazer o consumo de entorpecentes, não conseguindo praticar furtos em algum local, teria mentalizado e colocado em prática esse crime de assalto para conseguir o dinheiro para poder comprar entorpecentes e, assim, manter o vício da droga ativo. Lembrando que a maioria desses crimes de roubo são praticados por pessoas que querem abastecer as bocas de fumo. A forma de financiar desses traficantes conseguirem dinheiro são duas. Uma, adquirindo veículos furtados ou roubados para levarem para o Paraguai e Bolívia, aonde eles acabam trocando por entorpecentes, ou praticando crimes de assalto, aonde eles conseguem o dinheiro para poder pagar os traficantes e, assim, conseguir o entorpecente para abastecer as bocas de fumo. Havia algum tempo que esse tipo de crime não era rígido. A peculiaridade que é o usuário de entorpecente partir para o assalto para poder conquistar aí esse valor para comprar entorpecente, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Lamentável. Lembrando que hoje todos os estabelecimentos comerciais têm câmaras de segurança, né? Então, logo, logo, essa pessoa deve ser identificada. A cidade também está recebendo aí mais equipamentos, novas câmaras. Câmaras ainda não estão em funcionamento, mas assim que entrar também vai contribuir para a identificação desses criminosos. Alfredo, mas a gente fala agora de furtos de bateria. A polícia militar conseguiu impedir um furto a uma transportadora após abordar um homem que carregava uma bateria de trator em uma bicicleta, Alfredo Neto. Isso aconteceu na Chácara Imperial? Isso mesmo, Ana. É... Chamado a sorte, não a azar. O criminoso tentava levar essas baterias veicular em uma bicicleta, ali na região do Chácara Imperial, perto da UNEI, quando acabou cruzando com o camburão da força tática que teria passado ali pela Chácara Imperial, feito rondas na região da UNEI, e estaria seguindo para a região do Vila Aro. Quando acabou percebendo esse homem de bicicleta com duas baterias numa bicicleta, achou estranho os policiais e resolveram abordar o homem para uma averiguação. Questionado sobre as baterias, o homem relatou que teria encontrado dentro de um mato, à beira de uma via, próximo a um caminhão. Durante a checagem ali no CPF do homem, para saber se ele tinha passagens na polícia, os policiais conseguiram levantar que o mesmo tinha uma vasta ficha criminal, a capivara do homem tinha inúmeras passagens por furto, posse de entorpecente, entre outros, o que levantou suspeita dos policiais. Os policiais esses que levou esse homem e as duas baterias, uma bateria de trator e uma bateria de carro, até o ponto onde ele disse ter encontrado os materiais. Lá os policiais identificaram marcas de pés no muro, o que levaram a acreditar que o homem teria invadido o local. Questionado se teria furtado, o mesmo disse que não. Os produtos estariam jogados ali no campo da via. Mas durante esse momento, o proprietário da transportadora chegou no local relatando aos policiais que alguém teria invadido o local e furtado as baterias de um trator, de um carro, cortado os cabos elétricos e tentado furtar a bateria de um caminhão. Mas essa não conseguido deixar no local a bateria. Apenas o dano mesmo de cortar os cabos elétricos desse veículo. Ao ser questionado se as baterias furtadas seriam aquelas que estariam em posse dos policiais, a vítima informou que sim, eram aquelas baterias que teriam sido subtraídas de dentro do pátio das transportadoras de um trator que estava em cima de um caminhão-prancha, que estava sendo transportado por um caminhão dessa transportadora, e de um carro pertencente à transportadora que presta serviço de apoio nas áreas rurais da região onde essa transportadora atende. O homem de 32 anos confessou o crime, recebeu voz de prisão em flagrante, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante e preso, e já segue no presídio de segurança média, porque ontem mesmo, a tarde, ele passou pela audiência de custódia, aonde o juiz analisou o caso e viu não haver irregularidades na prisão do mesmo, e o mesmo já foi transferido para o presídio de segurança média, aonde vai aguardar aí o julgamento, vai acompanhar ao processo preso até que a justiça decida aí sobre a condenação do mesmo, Ana.